Olá pessoal, você está no Tojaco, quem fala com vocês é o Diego E bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês um tutorial de como solucionar o erro com.android.systemy parou É um método infalível, vai funcionar com certeza Para isso você terá que acessar o seu aplicativo da Google Play Store Acessando a sua Play Store, clique aqui nos três pontinhos e venha até meus aplicativos e jogos Clicando nele você vai selecionar o seu aplicativo da Google Acesse ele e agora toque na opção de desinstalar atualizações Clique em cima e clique na opção de ok Fazendo isso você irá desinstalar a atualização da Google Play Pois a atualização a partir do dia 20 de janeiro está com bug e está dando esse erro Pode ser outra coisa também, mas o que está causando muito mesmo é isso Se você fez esse método e ainda não funcionou Você pode testar outra coisa que se você tem acesso root também pode influenciar Então esse método seria você fazer o hard reset Para isso você terá que salvar os seus arquivos antes Pois você vai perder tudo, já que vamos formatar o seu aparelho E ele vai ficar como ele veio de fábrica Para isso você vai desligar o seu aparelho E vai ligá-lo novamente posicionando o botão de volume de mais Volume mais junto com o botão home e o botão de ligar Posicione esses três botões juntos ao mesmo tempo E você irá acessar o modo recovery Agora no modo recovery navegue até a opção de wipe cache patchon Pressionando o botão volume menos E confirme com o botão power Agora selecione a opção yes e confirme com o botão power Selecionando essa opção irá formatar o seu aparelho Feito isso selecione a opção de reboot system now Agora seu telefone estará como veio de fábrica Ou seja, novo e sem nenhum erro Então é isso aí, se você gostou dessas dicas Compartilhe com seus amigos Se é novo no canal, convida a se inscrever Pois tem um vídeo diário de tutoriais e dicas para Android Então é isso aí, se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos E é isso, fiquem com o de sempre Até o próximo vídeo Com mais um tutorial E até a próxima E até a próxima